Bom dia a todos e todas. Eu vim preparada para dizer que o caderno aberto de laboratório é uma prática da ciência aberta pouco conhecida, mas a amiga da Embrapa deu um spoiler aqui e eu fico grata de saber que outros pesquisadores já estão interessados. Isso é fruto do trabalho da Cláudia Adelaia, na Embrapa. Essa pesquisa que eu estou trazendo aqui é a pesquisa de doutorado que eu realizei lá no PPGCI e faz parte desse programa de pesquisa coordenado pela professora Sarita, e que hoje em dia agrega 14 pesquisadores entre iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. O que eu venho tratar aqui é justamente cadernos abertos de laboratório. Isso é uma tradução livre que eu fiz do conceito de Open Notebook Science, que foi criado por esse pesquisador e professor em química. Ele é americano, chama Jean-Claude Bradley e trabalhava, porque ele é falecido, na Universidade de Drexel, nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, em 2006, eu me refiro, caderno aberto de laboratório, eu me refiro à existência de uma URL linkada a um caderno de laboratório como esse, que está disponível abertamente e é indexado por ferramentas de busca habituais. Ele não precisa, obrigatoriamente, parecer com um caderno de laboratório de papel, mas é essencial que as informações necessárias para que o pesquisador chegue às suas conclusões estejam igualmente disponíveis para o resto do mundo. Basicamente, não há informação privilegiada. Bem, quando eu me interessei por isso, eu fiquei absolutamente chocada, né? Porque, como aprendiz de feiticeiro recém-pesquisadora, estava sendo criada numa cultura de segredo. Então, como é que, além de eu, agora, publicar o resultado do meu trabalho em open access, eu tenho que fazer um caderno aberto de laboratórios por toda a minha pesquisa, né? Em 2010, o Bradley sintetiza essa ideia, ele vai construindo essa inovação junto com vários colaboradores e a nova definição, digamos assim, é um modo de fazer ciência em que, da melhor maneira possível, você torna a sua pesquisa aberta ao público e em tempo real. Isso significa online também. Então, o objetivo da minha pesquisa, diante da minha perplexidade, era entender, compreender o que ele estava propondo, né? E o conceito de cultura epistêmica caiu muito bem para essa pesquisa. Então, a gente queria entender qual era essa cultura epistêmica que estaria sendo engendrada por essa inovação no âmbito da ciência aberta. Eu trago aqui a imagem da página de experimento, que é a base do caderno aberto de laboratório e ele vai criar um workflow, uma linha de trabalho automatizada, né? Tentando buscar um ecossistema de colaboração aberta. Aqui embaixo, eu mostro também a licença Creative Commons que ele utilizava e também um logo que ele inventou para dizer qual era o nível de abertura, sinalizar qual era o nível de abertura que ele estava utilizando. Ali era todo o conteúdo sem nenhum tipo de delay, atraso, realmente em tempo real. Mas isso é uma prática que nem todas as pessoas que adotam cadernos abertos de laboratório fazem. Existem pessoas que colocam apenas alguma parte do conteúdo e também usam o delay como uma forma de proteção das suas pesquisas. Então, a nossa metodologia de trabalho foi, de uma certa maneira, separar o que é o discurso da prática. Então, a gente buscou fazer uma pesquisa bastante completa em fontes de informação, né? Já que a gente está falando de um caderno aberto de laboratório, de um novo movimento que não existe a simetria de informação. Então, a gente fez uma pesquisa documental grande e extensa, seguindo esse cientista que a gente chamou de recrutador, para identificar que ele é apenas um líder ou um expoente, mas que existem outras pessoas e que essa inovação depende de um conjunto de pessoas, para identificar o discurso e a aspiração, né? Que é uma coisa, e depois para descrever a prática, né? E aí, descrever a prática foi tentar realizar uma etnografia desse laboratório aberto, o que também pode ser questionado, mas, se não existe a simetria, vamos entrar nesse laboratório aberto via os seus cadernos, né? Então, como eu já adiantei, a gente usou esse conceito de cultura epistêmica da Norcetina, né? Que, basicamente, vai tratar das culturas que produzem conhecimento, né? Como que a gente garante, certifica esse conhecimento, né? Como que a gente sabe o que a gente sabe? Isso foi muito interessante para desmistificar a ideia de procedimentos uniformes, né? Uma unicidade da ciência e ver que cada campo constrói sua própria cultura, seu modo de fazer. O segundo ponto teórico foi, a gente utilizou a abordagem das três tecnologias de Shaping e Schaefer, que eles vão dizer que, na ciência moderna, a gente cria o fato científico como uma nova noção, né? Que vai dar uma nova variedade de conhecimento e indicar que essa é a forma de conhecimento apropriado. Shaping e Schaefer vão dizer que isso é feito de maneira exitosa pela articulação de três tipos de tecnologia. tecnologia, a tecnologia material, literária e social. Sendo a material, a construção desse espaço novo, que é o espaço privado do laboratório e seus objetos científicos, né? Como a gente conseguir tirar a interferência humana na produção do conhecimento. A literária, sendo os experimentos E6, os relatos de experimento, que tem toda uma orientação de como ser feito, porque o objetivo dele é projetar aquele experimento na mente do leitor. Isso é muito interessante, tem um caráter persuasivo. E o social, que é baseado na ideia de testemunho, né? Então, ou eu testemunho diretamente no laboratório, eu era convidada a participar daquele experimento e ver, ou eu era o próprio cientista, né? A testemunha modesta, aquele que, através dos objetos científicos, consegue ver o fenômeno, e a testemunha indireta, que são os leitores desses relatos. A Shaping e Schaefer vão dizer que essas três tecnologias constroem o fato científico. Então, já trazendo alguns resultados, no discurso, as origens do caderno de laboratório, existe uma análise de contexto, de que os modos de produção atual e de comunicação científica não são adequados, e a ideia, novamente, de tecnologia como oportunidade para modificar isso. Existe também uma motivação pessoal do Bradley, né? Lembrando que ele é apenas o que eu considero o recrutador, mas outras motivações de outros colaboradores entram aí. A dele é fazer uma ciência útil à humanidade. Ele diz que, como cientista, ele está frustrado que a química não avança na solução de problemas. E a ideia é de propor um novo nível de debate sobre a colaboração aberta, né? Então, ele sempre fala uma ciência mais rápida, uma ciência melhor. Mas, Bradley não fica só na motivação pessoal. Ele vai também fazer uma análise das falhas que ele considera sistêmicas, né? Ele não trata tanto, não dá destaque à questão da fraude, à questão do plágio. Ele acha que isso são corrupções individuais. E ele quer saber como é que o sistema pode ser melhorado. E aí, a revisão por pares, ele faz uma crítica dizendo que a revisão por pares, ela só inclui três atores, né? O autor, o avaliador e o editor. Que ela seria muito interessante no momento pré-internet, ela era o que era viável, mas que, hoje em dia, não tem sentido a gente manter essa revisão apenas por três pessoas. E aí, como professor e pesquisador, ele avalia qualitativamente o que é a informação satisfatória em química. Ele sempre, com os alunos, ele sempre tem uma frustração de não ter a informação necessária para reproduzir aquele experimento, para poder realmente dizer que aquilo foi realizado. E também ele tem uma frustração quantitativa. Ele faz uma estimativa e percebe que 87% da produção científica que ele tem no laboratório dele jamais sairiam daqueles muros se ele não adotasse um paradigma aberto. Isso porque a revisão por pares e os editores científicos, eles trabalham com a ideia de fato científico, resultado apropriado. Então, tudo que é considerado falha, insucesso, tem muito pouca chance de ser publicado. Portanto, existe aí muita informação relevante que não sai do laboratório. Sobre esse papel dos chamados gatekeepers, dos editores, ele coloca que o artigo é apenas um dos formatos da comunicação científica, que a gente não precisa reduzir a comunicação formal entre cientistas a ele. E essa ideia que eu já falei do fracasso também ensina. A gente não deve descartar aquilo que a gente considera fracasso. Isso vem muito também da experiência dele como professor. Nos cientistas, falando sobre os cientistas, ele é incansável na questão da fonte confiável, o hábito do cientista de reproduzir aquilo que foi publicado numa revista sem nenhum tipo de outra avaliação ou critério. Ele faz um exercício com os alunos e ele descobre que os alunos utilizam determinada substância química que não é necessária numa reação. E ele fala por que eles estão usando isso. Foram várias fontes de informação e descobriram que aquela substância estava sendo utilizada desde 1930, naquela reação, sem necessidade, porque é o que ele chama de cascata de fontes confiáveis. Uma vez que aquilo é publicado, as pessoas continuam publicando, publicando, publicando. E ele diz que esses erros são muito difíceis de serem corrigidos, digamos assim, no formato atual. É, três minutos. Três minutos? Uh, lá, lá. Então, a pesquisa... A pesquisa, pensando agora nas tecnologias da ciência do caderno aberto, a gente descobriu que a tecnologia material agora é de uma rede de laboratórios aberto, que compartilha não só dados e informações, como também insumos materiais. Essa nova tecnologia literária é o caderno de laboratório e a sua página de experimento, como parte desse ecossistema. A social. A gente deixa de ter cientistas que trabalham com a ideia de testemunha, mas eles são testers, eles são pessoas que verificam a qualidade dessas informações ao utilizá-las. E o interessante aqui é que a ideia de par também é ressignificada, não é necessariamente alguém que tem um certificado. Pode ser, ele fala, um prodígio de 14 anos, alguém que tem o Nobel ou um boot automático. E aí a gente propõe essa ideia de questão de prova. A gente sai de uma ciência que é baseada em fato científico, mas na qualidade da documentação desses resultados, que são tratados agora apenas como evidências. Aqui é um panorama geral, então, da confiança da ciência moderna à prova. Então, essa comunicação que vem de uma confiança para agora toda a transparência, transparência que também inclui o erro, não só o sucesso, e a proveniência de dados. Uma ciência que antes parecia infalível, agora como uma atividade que reconhece suas ambiguidades e suas incertezas. O cientista gênio passa a ser alguém que é propenso a erros, e isso também não tem nenhum problema, estamos todos aprendendo. Uma ciência que antes era baseada no modelo de difusão de uma ciência pronta, de uma versão compilada, para um modelo de translação, que vai mostrar todas as estratégias utilizadas na produção desse fato. A revisão às cegas, passando agora para um momento de curadoria aberta e constante. Um pesquisador que deixa de ser um autor de narrativas, mas começa a fazer outros tipos de comunicação, e o caderno aberto chama de Storyless Experiments, experimentos sem história. Também produz vídeos, games, ele é muito amplo nas suas formas de comunicar. um cientista que deixa de ser um proprietário de informação e passa a ser um doador de código. Uma testemunha que vira um testador. E alguém que era mobilizado pela sua obsessão na construção de um fato científico para alguém que agora se esmera na documentação das evidências. Era isso. Obrigada que estão descontados. Obrigada. 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 Obrigada.